Música Então meus amigos do canal do Youtube Quero que vocês curtam, compartilhem Um pouquinho da narrativa de hoje É sobre escravatura Hoje nós estamos livres Mas foi um tempo que nossos pais, nossos avós Sofreram muito Na chibata, trabalhando no serviço braçal Nas lavouras de café, de cana Então, sofria muito Hoje nós podemos deitar um pouquinho no travesseiro E reconhecer nossos antecessores Nossos pais, nossos avós, sofreram muito Nós estamos aqui para mostrar um pouquinho Da gratidão sobre eles, né? De uma maneira ou de outra Vamos iniciar com uma historinha real Sobre a escravatura Então, quando começou a escravatura no Brasil Logo depois que o rei, a monarquia A monarquia de Portugal Vieram para o Brasil definitivamente Então eles trouxeram escravos Foram na África, buscaram nossos irmãos africanos Tiraram eles do braço dos filhos, da mãe E trouxeram ele para cá Mas no caminho de lá até chegar ao Brasil Teve muito sofrimento Teve muita luta, choro Eu quero dizer o seguinte Foi 670 mil pessoas morreram na embarcação Aquelas pessoas que estavam fracos, debilitadas Doeceram no caminho Eles não tinham sepultamento Jogavam no alto mar Então, viravam comida de peixe Não é verdade? Quantos camães choraram com seus filhos? Não é verdade? Chegou no Brasil Aproximadamente Em torno de 4 milhões e 500 mil pessoas Vieram da África Para o Brasil Então, aqui Ajudou-se a crescer Esse país Essa nação A quinta população maior do mundo Então, o Brasil hoje está aí Representado por mim Por você Por outro A maioria de nós temos pé na África E vamos falar um pouquinho Sobre A Princesa Bel Que fez A carta de aforria Como muitos dizem Da liberdade dos escravos Mas não foi bem assim não Então A gente pode Ver que dia 25 de março Teve um levante na Bahia Com 22 pessoas Entre elas Tinha uma mulher Ela era considerada como espiã Como espiã É, como espiã Ela fazia Pegava lá Dos senhores Que dominavam até então A escravatura Trazia Para os rapazes Para os jovens Que lutaram contra a opressão Então E isso sucedeu O que dia 25 de março De 1884 Então Aconteceu a forria Mas eu queria falar para vocês Sobre quem lutou Vou dizer aqui alguns nomes para vocês Luiz Gama Um jovem estudante de direito Esse Esse Que começou junto com outros irmãos Maria Tenésia Figueiras Lima Outra mulher Baluarte Também da nossa Libertação Aí você me pergunta assim Você considera Negro? Sim Porque Se seu pai Sua mãe Tem traço Na África Você é um negro E muita gente reconhece Que negro É aquele Escuro Não é Um Oro fechado Não Todos que tem traço Na África É São negros Então ela De família Humilde Quer dizer para você Se chama Adelina Acharuteira Adelina Acharuteira O que é a charuteira? Charuto É a palavra charuto Essa mulher Ela foi considerada como espiã Ela veio Lutou junto a mais Com os demais irmãos E Francisco José de Nascimento Esse também Foi um grande lutador Para acabar Com a escravatura Lá na Bahia Na província Lá na Bahia Que Começou Mas antes disso Já tinha nos Estados Unidos A carta de euforia Chegou lá Muitos escravos Também Foi libertado Não é verdade? Uma parte da Europa Mas o Brasil Até então Era o único país Que não quis acabar Com a escravatura O Brasil Queria oprimir Tirar O máximo Dos escravos Então Ele continuou Então Veio um levante Da Europa Dos Estados Unidos Dizendo o seguinte Se você continuar Mantendo Os escravos Presos Aí A gente Vamos comprar O produto De vocês Aí O que aconteceu? Então a princesa Isabel Ela Ela fez a carta de euforria A princesa Isabel Era a segunda filha De Dom Pedro II Então ela fez A carta de euforria Chegou nos dias Até hoje De nós Mas Não foi bem assim Não Não é porque Ela era Boazinha Não é porque Era uma Mulher Que gostava De pessoas Não Não É porque Dinheiro Dinheiro Isso aqui Money Então o dinheiro Estava circunando um pouco O país Então o Brasil Já estava No final Da sua monarquia O Brasil Já estava Acabando O seu império Aqui no país Então Já tinha roubado Ouro O diamante Muitas coisas Exportado Para a Europa Então já não tinha mais Aí o que acontecia Pigmento de tinta Na madeira O Brasil Estava exportando O café O Brasil exportava O açúcar O Brasil exportava Nem o algodão Então o Brasil Estava exportando Então o Brasil Não poderia mais Fazer isso Comprar As coisas de lá E nem vender Para eles Enquanto a carta O dia ocorria Não estivesse pronta Então sucedeu isso Então não foi Patrícia Isabel Que era uma pessoa Bonita Uma pessoa inteligente Não, não Simplesmente Com a opressão Nos dias de hoje A gente vê A opressão Continua Continua Mas aí vamos Falar um pouquinho Zumbi da Pomares Zumbi da Pomares Também foi um percussor Um jovem Lutador Então O Zumbi da Pomares Era um grande general Dos quilombos Eles lutavam Contra a escravidão De si próprio Isso é importante Escravidão De si próprio Mas nos dias de hoje Então ser escravo De nós mesmos A gente não tem capacidade Tem sim A gente não pode conseguir Pode sim Então é dentro da mente Para ser Então nos dias de hoje Então o Zumbi Naquela época Foi um general E ele é semelhante Ele era escravo Entre os brancos Comunos na Europa Acabei de falar Para vocês O Zumbi Ele se chamava Francisco Zumbi Ele era da comunidade Comuna Comunga E ele era líder Da resistência Então Para a gente falar Um pouquinho Do Zumbi do Pomares Grande herói Da escravatura Mas a gente Não pode esquecer De 22 pessoas Entre essa mulher Charuteira Porque ela Mexia com o charuto Ela é espiã Ela pegava Do grupo Dos poderosos Que estava opressando O povo Pressionando Pressionando Sugando o povo E ela trazia Como espiã Agora Passando esse processo Lá atrás Nos processos Seguinte Então A gente vai falar Um pouquinho Da escravatura De religião Como escravatura De religião Vamos lá Quando os escravos Estavam na Na cesala E Tirar um período Por dia Por semana Fazia uma música Cantava Os seus hinos Que eles aprendiam Com os seus pais Os avós Da África Eles cantavam E eles colocavam A imagem de santo No altar Assim Em frente A A A prisão Lá que estava Então Para que? Para demonstrar Para os senhores Que estavam ali em volta Que ele estava Graciando As imagens do santo Mas na verdade Embaixo dessas imagens De santo Tinha os Os guias deles Os Que eles se acostumaram Trazendo a África Para cá E começou Eles cantavam aquilo Então o senhorzinho Pensava Passava lá Os Os contadores De escravos Que ficavam lá O primeiro Os escravos Passavam Na senzala Olhavam assim Os negros Cantando Alegre Mas ele estava Revelenciando As imagens A escultura Dos santos deles Né E hoje Nós estamos Dizendo Hoje Espíritas Né O espiritismo Né E trazemos Para os dias de hoje A sua cultura Como a capoeira Também Eles falam Capoeira de Angola Mas ela Ela veio para cá Ela veio bruta Com diamante Sem lapidar ele Veio para o Brasil Lapidou ele Transformou Agregou Algum costume Nosso local Uns costumes Nosso brasileiro Brasileiríssimo Né Então misturou Então hoje A capoeira É um patrimônio nacional Mas trazendo para cá Para a nossa cidade Na sua cidade Talvez tem Uma história também De escravatura Não é verdade? Hoje você está vendo No canal aí Do Youtube Vai lá E compartilha esse vídeo Então lá E vocês Podem saber Cada cidade Tem uma historinha Cidade acima de 100 mil 100 anos Alguns História sempre tem Então Aqui em São João Na nossa região Né Já tivemos aqui Índio Né Os Mamelucos Então aqui Na nossa cidade Eu mesmo conheci Uma pessoa Que era feita escrava A minha avó A minha avó A avó Lúcia Né Morreu com 100 anos De idade A avó Lúcia Era filho de escravo Né Intercedente de De escravo Com índio E ela E ela Simplesmente Ela contava Para a gente E quando ela ia No perquisinho Aqui embaixo No perquisinho Ela lavava a roupa A namora Fazendo Do Marcelinho Barbosa E ela lavava a roupa Ela contava E cantava Esses hinos Da escravatura Uns hinos Bonitos Né E era um Ritmado Uma Estava lavando roupa A outra Puxava aqui Então Isso aconteceu Sofrendo Né Sofrendo Chibata Quase todo dia Trabalhando Não tinha horário Oito horas não Parceira Era ó Até o dia Escurecer Os escravos Estavam lá Trabalhando E acordava cedo Bem entre Com o gado Acantar Já estava Indo para trabalhar Tinha aqueles Que trabalhavam Dentro da fazenda Né Aqueles mais De boa aparência Né E engraçado Quando o escravo Ia Quando os coronéis Iam buscar Os escravos Dentro do seio Da mãe África O que que acontecia? Eles viam Duas coisas A canela E os dentes Se os dentes Dos escravos Se os dentes Bom Teriam uma saúde Boa Aguentava Fazer O trajeto Da África Até o Brasil Né Então E as canelas Por que? Tem um Conto Reza uma lenda Que os escravos Eles Que tinham A canela Era muito gordo Era magro Era bom de trabalho O escravo A aventura Era mais forte Era ruim de ser visto Assim que eles falavam Aí você pode olhar Para uma casa sua Aí Uma perto da sua casa Tem algum telhado De telha Essa telha é comum Telha colonial Chamam outros nomes Na sua região Não sei como é que chama Então Eles faziam A armação Na perna Na perna Então eles faziam Que a primeira armação Dessa telha No Brasil Foi feita Na perna Dos escravos Então São João Como demais cidades Passou esse período Da escravidão Né A escravidão Foi ruim Poucos países No mundo Falam sobre Sobre a escravidão Esse mês Agora Vai acontecer O mês Da consciência negra E a gente Tem que Repetir Se hoje Nós estamos aqui Sentados Conversando com você Não tinha esse tempo De conversar não Era trabalho Escravo E as mulheres Ficavam fazer Algumas delas Fazer os senhores Da casa Os barão lá Né Barão do café E assim Sucedeu Então Para hoje Você está Sentado aí Vendo E Que a gente Tem que Observar Que muito Da vida Da gente Hoje em dia Está passando Processo E Hoje Graças a Deus Tem negros Descendentes De negros Como juiz Promotor Advogado Pedreiro Você que está aí Comendo esse pãozinho Possivelmente Foi feito com a mão De um negro Então você Está aí Vestindo essa roupa Boa Bonita Comprado Com seu dinheiro Com seu suor Tem mão negra E esse carro Que você está aí Andando dirigindo Esse carro Que você está dirigindo Agora aí Foi feito também Com a mão negra Sempre tem uma mão negra Lá Mas a sociedade Não vê isso Como bons olhos Não Pelo contrário É discriminação Até pouco tempo Atrás da minha infância A gente escutava Aqueles burburim É É burburim Tinha dois correndo Um branco e um negro Se o negro corresse Era bandido Ladrão A pessoa ficava assustada Mas se se fosse um branco Corria Está fazendo ginástica Saúde Pelo contrário O negro tem dois lados A gente está vendo Só um lado do livro Só um lado do livro Tem que ver os dois lados Mais importante O conteúdo dentro do livro O que você está lendo hoje em dia O que você está lendo hoje em dia Está lendo coisas Agradece você De levantar seu estímulo Que bom Mas Busca um pouquinho Sobre a nossa História da escravatura No Brasil Ela é diferente Dos Estados Unidos É diferente Eu te pergunto Te pergunto Na democracia hoje Tem algum negro Presidente da república Não tem Você vai ver deputado Você vai ver senador Você vai ver juiz Porque O sistema Favorece Nos Estados Unidos Tivemos Um negro Né A maior nação Do planeta Terra Então Eu quero dizer Essas coisas E voltando O café com leite Vou te explicar O café com leite Foi o seguinte Foi uma maneira Que as pessoas Que era Sempre em política Ganhava Um do estado De Minas E o estado De São Paulo Minas era o leite E São Paulo O café Então pessoal E a gente Está falando Sobre escravatura Né Se a gente Ficar aqui Ficar lá Ficamos O dia inteiro Porque é Grande A história Dos nossos escravos Dos nossos Decessores Está vendo Esse muro Que é atrás Aqui Esse muro Esse muro Representa A opressão Que o povo Nosso sofreu Hoje o muro Caiu Caiu Como esse muro Aqui atrás De mim Caiu Aí eu pergunto A você Pergunto Você sentado Aí Ou Dentro do seu carro Ou na hora Do almoço Esse muro Literalmente Caiu Nos dias de hoje Será que nós Estamos libertos Da opressão Fica com vocês Esse muro Aqui atrás Caiu Como caiu Também A escravatura Mas nos dias de hoje Esse muro Também Caiu Fica com Deus Gente Um abraço Para vocês Que esse vídeo Venha agradecer vocês Procura lá No canal do Youtube É No canal do Youtube Mano de Aeromusica Busca lá Você vai ver Esse vídeo E vários vídeos Que Que Isso veio Que eu falei Para vocês E venha agradecer vocês Aumentar o estímulo De vocês É uma pequena coisa Porque a história É grande É vasta Não tem como Você ficar em 10 minutos 5 minutos Uma hora falando Um abraço Para vocês Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço